Música Chegamos a 35ª semana do propósito de oração lutando pela vida e agora quase nessa reta final a gente vai meditar em provérbios capítulo 3 versículos 1 e 2 que diz assim Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz Ter os nossos dias aumentados aqui na terra em paz e tendo vida e vida com abundância é o desejo que todos nós queremos por isso estamos aqui nesse propósito buscando como a gente consegue chegar nessa bênção e o versículo 1 ele fala não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos nós não podemos esquecer da lei e guardar os mandamentos então como que a gente tem que fazer para não esquecer aquilo que Deus nos falou primeiro meditar gravar e à medida que a gente vai meditando pedindo o Espírito Santo para gravar no nosso coração porque senão a gente esquece ué, mas é tanta coisa, como é que eu vou guardar a Bíblia toda? calma quando você medita e guarda no coração e Deus fala com você através daquela palavra mais à frente quando você passar por uma dificuldade ou uma situação que você precisa lembrar dessa palavra o Espírito Santo que é o nosso ajudador e o próprio Jesus disse ele nos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito então é o Espírito Santo que vai nos lembrar daquela palavra que vai ser necessária para a gente não cair numa tentação para a gente não cair num laço para a gente não tomar a decisão errada e para isso nós precisamos então nos envolver com o Espírito Santo de Deus porque é Ele que vai nos ajudar Ele é o nosso ajudador que nesse propósito de oração essa semana nós vamos orar então para que nós tenhamos tempo para meditar na palavra para conhecer a palavra para ler a palavra de Deus porque não é possível eu conhecer uma promessa de Deus eu guardar um mandamento de Deus se eu não tenho tempo para ler e isso é uma coisa que tem consumido a muitas de nós o tempo temos sido vencidas pelo tempo a gente arranja tempo para tudo e acha que a gente tem que fazer um monte de outras coisas que na verdade a gente não precisa fazer a gente tem que focar no que é o principal e a segunda proposta de oração é para que nós não sejamos vencidas pelas tentações que levam a queda na luta pela vida que a gente não caia em ciladas mas que o Espírito Santo nos revista nos lembre da palavra e sempre nos dê o escape porque não tem tentação que venha sobre nós que a gente não possa suportar antes o Senhor diz que sempre nos dá o escape de todas as situações amém? vamos orar? Pai queremos Senhor Deus ter uma vida longa e de paz como a sua palavra meu Deus promete mas para isso nós não podemos esquecer da sua lei assim como um filho não esquece do que o pai e a mãe ensinaram meu Deus queremos também Senhor como seus filhos não esquecer das palavras que saíram da sua boca até porque as palavras que saem da sua boca são o próprio Jesus que é o verbo vivo que veio até nós não podemos nos esquecer do que o Senhor nos ensinou e meu Deus em nome de Jesus que a gente não fique só mentalizando as palavras mas que elas sejam gravadas pelo teu Espírito no nosso coração de maneira que no momento da necessidade ou quando precisarmos lembrar a palavra está lá e o Espírito Santo possa nos lembrar dessa palavra porque já foi revelada por ti a nós te pedimos também em nome de Jesus tempo Senhor para lermos para meditarmos temos vivido muito agitadas Senhor e isso tem atrapalhado a gente a ter esse nosso tempo a sós contigo por isso te pedimos Espírito de Deus dá-nos esse tempo de qualidade para ouvirmos a tua voz para estarmos como Maria sentada aos pés do Senhor e em nome de Jesus que essa palavra venha nos livrar de todas as tentações de todos os laços das trevas para que possamos ter uma vida quieta e sossegada Senhor uma vida longa e de paz é o que nós oramos e concordamos em nome de Jesus amém amém te espero no próximo estudo Deus te abençoe 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 Deus te abençoe